O Rio, o Rio, o Rio vai parar O Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio O Rio, o Rio, o Rio O Rio